É preciso usar coleira social todos os dias? Depende. Depende. 1. Fundamento. No reino, as regras são do soberano. Ponto. Se nesse reino a regra for, você vai usar coleira social todos os dias, você vai usar coleira social todos os dias, ou não precisa participar desse reino. Você não é obrigado. Desculpe, as relações que partem de fundamento de dominação e submissão, você tem que aceitar as regras que são do dominante. Vamos lembrar que antes de você entrar no reino, houve uma negociação. Houve um, ele colocou suas regras, você colocou os seus limites, e vocês dois vão achar uma maneira da coisa acontecer ou não. Então, se houver uma boa área de afinidade de entrosamento, mesmo um tendo uma coisinha aqui, o outro não tendo uma coisinha ali, mas se for pouquinho, dá para rolar a relação. Mas, isto posto, as regras são dele, dele, do dominante, do top. Simples assim, porque você tem a opção de não participar disso. E se no reino dele, as regras dele, da pessoa dominante, esta estabelece que vai usar coleira todos os dias, você usa ou não. Não é não participar do reino. Fim. Agora, peraí, estamos falando do quê? De coleira social, né? A coleira social tem dois tipos. Tem a coleira social para um evento social temático, de fetiche e BDSM. E você tem a coleira social de uso, do diário, para a rua. Esta última, a primeira, ela normalmente é de metal, toda cheia de brilhinhos e coisinhas e rococós e não sei o quê. Daqui a pouco eu vou mostrar a coleira social que eu criei, o design, daqui a pouco. Ela ainda não está em cor, está em EVA, porque isso é um protótipo. Mas a gente vai mostrar daqui a pouco. Então, você tem a coleira social, que é para um evento temático. E você tem a coleira social da rua, que, entre aspas, pode ser um anel, pode ser uma correntinha com uma letrinha, ou nenhuma letrinha, porque é simbológico. Então, ele pode te colocar uma correntinha e você usa essa correntinha como símbolo de que você pertence a... Isso sim. Eu não vejo problema nenhum, eu não uso desse tipo de coleira. A coleira social da Nina são duas correntes de aço cirúrgico em cada tornozelo. Sem fecho. Não sai. Presa com um alicate de pressão. Não é uma corrente que possa ser removida facilmente. Ela não dá. Na mão ela não sai, de jeito nenhum. Porque é uma corrente grossa, sim. Ela não sai. Tanto que eu já usei, inclusive, como algema. Que você passar um cadeado numa na outra, não solta. Então, mas quem vê, pensa que é modinha. É uma correntinha de pé, tornozeleira de pé. Ninguém repara. E chega e... Ah, o que é isso? Não, até porque não está no pescoço, está no pé. Mas é um símbolo. É um símbolo. Mas não para ela ostentar. É um símbolo para ela se sentir pertencendo a mim, no caso. Fora daqui. Fora do meu território físico. Fora do meu convívio. Fora dessa dinâmica direta. Então, como é que eu faço para manter ela presa, se sentindo presa, se sentindo possuída longe? Com contato, com atenção, com muitas coisas. E um detalhe desse, que é uma coleira social. Então, eu acho... Eu quero que ela use tanto todos os dias, e todas as noites, e todo o tempo, que eu botei do diácio cirúrgico, que não enferruja, não é alérgico, e ela pode ficar aqui o tempo todo e pronto. O problema é só para ele passar em roleta de banco, em porta giratória de banco, com detetor de metal, que sempre acusa. Aí ela tem que dizer que é mandiguinha, que aquilo é dela e pronto. Mas, no meu reino, tem que usar coleira social todo dia. Mas é minha regra. Agora, se você depende de você e do seu parceiro. Simples assim. Tá bom? É isso. Vamos ver o que rolou por aqui. E o Dom sempre deu sempre. Nós comungamos de opiniões similares. Como sempre, claro, existem sempre duas opções para a obediência. Obedece ou sai do reino. Eu acho. Eu acho que essa é qualquer relação de dominação e submissão fundamentada em DS. É isso. Não tem que ter muito trele-le. Porque eu não estou entendendo. Você está entrando num reino para quê? Para fazer o que você quer? Quem vai servir a quem? Por favor. A subfreia falou. Eu usava uma coleira social. Uma pulseira com as iniciais do dono. Né? Que fofo. É isso aí. E o Dom sempre complementa. Tu e eles sabem que é uma coleira. Os demais não sabem. O importante é ambos saberem. Exatamente isso. A boa coleira social é aquela que você faz, você usa e ninguém sabe. Aliás, tem muitas coisinhas interessantes que você pode fazer. Você pode criar certas dinâmicas de viver migalhinhas de dominação em baixo protocolo. Na rua. Sabe? Porque ninguém vai ver. Fazer debaixo do nariz de todo mundo é muito legal. Mas tem que esconder bem escondidinho. Tá? Então, vamos lá.